Cada qual sabe amar a seu modo, o modo pouco importa, o essencial é amar Ainda que eu perdesse a memória, teria o coração Ainda que essa parte da história, seja a solidão Eu não vou deixar, não vou desistir de nós dois Já tentei encontrar estrelas no céu Que não apaguem nossa história, que é impossível O céu e mares abrem sobre nós Os cinco continentes cantam nossa canção Mas nada é melhor do que tenho guardado no coração Aquele seu olhar Nosso primeiro beijo Você arrepiou Ainda que eu perdesse a memória, teria o coração Ainda que essa parte da história, seja a solidão Eu não vou deixar, não vou desistir de nós dois Ainda que eu perdesse a memória, teria o coração Ainda que essa parte da história, seja a solidão Eu não vou deixar, não vou desistir de nós dois Aquele seu olhar Nosso primeiro beijo A primeira vez que falamos em amor Você arrepiou Você arrepiou Eu não vou deixar, não vou desistir de nós dois Ainda que eu perdesse a memória, teria o coração Ainda que eu perdesse a memória, teria o coração Ainda que essa parte da história, seja a solidão Eu não vou deixar, não vou desistir de nós dois Depósito de bebida aqui pra senhor Natan Silva Alô supermercado nascimento Isso é Natan Silva menino Saudade 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 Pra mim tem rosto, nome e sobrenome Saudade Que fala e vive me chamando Quem nunca sorriu Ao lembrar de um grande amor Você nem percebeu É você que eu tô falando Você nem percebeu É você que eu tô falando Me empate a sua localização Que eu vou correndo te buscar Pra te amar Pra te amar Pra te amar Natan Silva Saudade Pra te amar Que eu tô falando Você nem percebeu É você que eu tô falando É você que eu tô falando Que eu tô falando Que eu tô falando Que eu tô falando Pra te amar Pra te amar Eu tô falando Eu tô falando Eu tô falando Tô vendo Tô vendo sua cara de preocupada Tá com medo Eu te conheço bem Você tá com ele Você tá com ele Ainda gosta dele Voltou a falar com ele Não fez nada do que prometeu Faz assim Em primeiro lugar você some Em segundo lugar já sou homem Você é a terceira que me perdeu Faz assim Em primeiro lugar você some Em segundo lugar já sou homem Você é a terceira que me perdeu Em segundo lugar já sou homem Você é a terceira que me perdeu Isso é a terceira que me perdeu Isso é a terceira que me perdeu É bem melhor falar a verdade Do que depois se arrepender Tão espalhando por aí Mas eu prefiro ouvir Mas eu prefiro ouvir de você Você tá com ele Ainda gosta dele Voltou a falar com ele Voltou a falar com ele Não fez nada do que prometeu Você é a terceira que me perdeu Faz assim Em primeiro lugar você some Segundo lugar já sou homem Segundo lugar já sou homem Você é a terceira que me perdeu Nathão Silva Nathão Silva Um abraço Isso é Nathão Silva Menino Quem dera se você soubesse Que eu te quero e já tem um tempo Que eu vivo assim Todo dia lhe salteando Até meus amigos já estão chipando E você não percebe Que as nossas iniciais Vão virar hashtag Alô arroba Se eu te marcar Você beija minha boca E mata em mim essa vontade louca Se eu te mencionar Você não pode negar Você não pode negar Alô arroba Se eu te marcar Você beija minha boca E mata em mim essa vontade louca Se eu te mencionar Você não pode negar Você não pode negar Alô Flavio gravações Gravando tudo Nathão Silva Quem dera se você soubesse Que eu te quero e já tem um tempo Que eu vivo assim Todo dia lhe stalkeando Até meus amigos já estão chipando E você não percebe Que as nossas iniciais Vão virar hashtag Alô arroba Se eu te marcar Você beija minha boca E mata em mim essa vontade louca Se eu te mencionar Você não pode negar Você não pode negar Alô arroba Se eu te marcar Você beija minha boca E mata em mim essa vontade louca Se eu te mencionar Você não pode negar Você não pode negar Flávio Flávio Boca nas teclas O imperador do teclado Isso é Nathão Silva Toda noite antes de dormir Você brigar comigo Me falando tantas coisas Que nem acredito Tá fazendo de propósito É castigo Faço o dia inteiro Faço o dia inteiro Imaginando a hora de te ver Chego beijando a sua boca Arrancando o sarroco Louco de vontade Querendo você Mas você inventa todo dia Uma desculpa Bringa, xinga, me enlouquece Com suas loucuras Não sei quanto tempo Eu vou aguentar Depois não reclama Se eu sair com roupa Por aí Depois não reclama Se me procurar E não me achar aqui Depois não reclama Se estiver vazia Nossa cama Você nunca soube Dar valor A quem te ama Alô, doão, mora Nathão Silva Mas você inventa todo dia Uma desculpa Bringa, xinga, me enlouquece Com suas loucuras Não sei quanto tempo Eu vou aguentar Eu vou aguentar Depois não reclama Depois não reclama Se eu sair com outra Por aí Depois não reclama Depois não reclama Se me procurar E não me achar aqui Depois não reclama Se estiver vazia Nossa cama Você nunca soube Você nunca soube Dar valor A quem te ama Eu vou não reclamar Eu confesso Liguei Desconhecido Eu tava com saudade De ouvir sua voz É que ontem Eu passei o dia inteiro Pensando em nós Ai, não agentei Me bateu A saudade Donada da gente Perto do teu beijo Teu carinho Teu abraço Eu sou dependente Na verdade Somos dois Sem um só coração Eu me sinto tão seguro Quando eu seguro A sua mão Ter você comigo É sentir A melhor sensação E não sou só palavra Amor de verdade Não é só prazer Ou publicidade Eu te amo E você me ama Essa é a realidade Iê, 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 iê Isso é Natan Silva, baby Eu te amo Eu confesso Liguei Desconhecido Eu tava com saudade De ouvir sua voz É que ontem Eu passei o dia inteiro Pensando em nós Ai, não agentei Me bateu A saudade Danada da gente Perto do teu beijo Teu carinho Teu abraço Eu sou dependente Na verdade Na verdade Somos dois Em um Só coração Eu me sinto tão seguro Quando eu seguro A sua mão Ter você comigo É sentir A melhor sensação E não sou só palavras Amor de verdade Não é só prazer Ou publicidade Eu te amo E você me ama Essa é a realidade E não sou só palavras Amor de verdade Não é só prazer Ou publicidade Eu te amo E você me ama Essa é a realidade Não sou só palavras Não sou só palavras Amor de verdade Não é só prazer Ou publicidade Eu te amo E você me ama Essa é a realidade Eu te amo 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 Meu celular Meu celular tá todo maquiado O Bruno é a Bruna O Nando é a Nanda É uma namorada Cada dia da semana O Bruno é a Bruna O Nando é a Nanda É uma namorada Cada dia da semana Desse jeito nunca dá problema Um esquema não descobre Do outro esquema Ela pensa que eu sou dela Mas eu sou de todo mundo Apaixonado e vagabundo Ela pensa que eu sou dela Mas eu sou de todo mundo Apaixonado e vagabundo Apaixonado e vagabundo Apaixonado e vagabundo O copo de cerveja já tá cheio e preparado Pra ser devorado Hoje a sofrência tá barril dobrado Hoje a sofrência já bateu pesado Não aguento mais beber Ligar e cê não me atender É hoje que eu quero te ter Tô com saudade de você Vê se atende aí, Momo Vê se atende aí, Momo Vê se atende aí, Momo Tô bebo mas vou te falar Que pra sempre eu vou te amar Até que eu vou te amar Até que eu vou te amar Até que eu vou te amar O copo de cerveja O copo de cerveja já tá cheio e preparado Pra ser devorado Pra ser devorado Hoje a sofrência tá barril dobrado Hoje a sofrência já bateu pesado Não aguento mais Não aguento mais beber Vê se atende aí, Momo 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 Nem precisou de motel Pra você me levar ao céu A gente combinou Foi amor Quando você me beijou Meu coração acelerou O cupido acertou Foi amor 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 Alô, Xeta Natão Silva Não sei Não sei como explicar Só bastou um olhar Pra me apaixonar por você Nem precisou de motel Pra você me levar ao céu A gente combinou A gente combinou Foi amor Foi amor A gente combinou A gente combinou A gente combinou É seu nome É seu nome em cada esquina Em cada esquina Toca Toca, menino Toca, menino Pra me meter Pra me meter Pra me meter Isso é sinal É seu nome Em cada esquina Em cada esquina Eu vou comprar E rodar com ele Por toda cidade Declara Declara meu amor Mostra que é de verdade Vou escrever Vou escrever seu nome Em cada esquina Em cada esquina É seu nome É seu nome Eu sei de espaço Enquanto eu arrumo As malas Meu orgulho É arriscado Não tem nada a ver Por que não vem aqui Me encara frente a frente Se me desejo Lute pelo amor da gente Amanhã meu coração Pode não te querer Não deixe que o ciúme Fale por nós dois Que a solidão de agora Vai doer depois Você tem cinco minutos Pra se decidir Me prenda nos seus braços Ou me deixaria Se eu sair por essa porta Juro te esquecer Então deixa de bobeira Eu quero amar você Você tem cinco minutos Pra se decidir Me prenda nos seus braços Ou me deixaria Se eu sair por essa porta Juro te esquecer Então deixa de bobeira Eu quero amar você Flávio 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 Pra se decidir, me prenda nos seus braços ou me deixaria Se eu sair por essa porta, juro te esquecer Então deixa de bobeira, eu quero amar você Você tem cinco minutos pra se decidir Me prenda nos seus braços ou me deixaria Se eu sair por essa porta, juro te esquecer Então deixa de bobeira, eu quero amar você Então deixa de bobeira, eu quero amar você Alô, Yuri, olhe bem, tamo junto A gente já tá junto há algum tempo Mas somente agora resolvi me declarar Troquei aquele jeito durante o ser Pelo homem carinhoso que você merece amar E nessas horas eu esqueço até do mundo Faça do meu mundo seu cartelo pra morar O que eu mais quero é te fazer feliz Já tô decidida, é com você que eu vou ficar Todo muito é muito pouco, porque eu tenho pra te dar Você tem a chave no meu coração Vem de peça, vem morar comigo Sem meu segredo estou em suas mãos Tô maluco pra ficar contigo Você tem a chave no meu coração Vem de peça, vem morar comigo Sem meu segredo estou em suas mãos Tô maluco pra ficar contigo A gente já tá junto há algum tempo Mas somente agora resolvi me declarar Troquei aquele jeito durante o ser Pelo homem carinhoso que você merece amar E nessas horas eu esqueço até do mundo Faça do meu mundo seu cartelo pra morar O que eu mais quero é te fazer feliz Já tô decidida, é com você que eu vou ficar Todo muito é muito pouco, porque eu tenho pra te dar Você tem a chave no meu coração Vem de peça, vem morar comigo Sem meu segredo estou em suas mãos Tô maluco pra ficar contigo Você tem a chave no meu coração Vem de peça, vem morar comigo Sem meu segredo estou em suas mãos Tô maluco pra ficar contigo Tô maluco pra ficar contigo Oi, liguei pra te avisar que já cheguei em casa Entrei no nosso quarto, a cama tá arrumada Deixei as suas coisas lá na sala Chega e me vê, não precisa falar nada Percebi que você tá muito mudada A nossa cama tinha amor, hoje não tem mais nada E no meu WhatsApp o seu nome mudou Não chamo mais amor Eu já te esqueci, por favor me entenda Você não fez o meu amor valer a pena Não adianta sem querer voltar atrás Que o meu amor por você não existe mais Eu não quero sofrer na vida por ninguém Eu não quero te ver sofrendo assim também Eu sei que uma hora essa dor vai passar Mas só pra lembrar Que a sua consciência um dia vai pesar Tá doendo em mim, mas logo vai passar E quando perceber que você é quem errou Vai querer voltar e me chamar de amor Vai querer voltar, não vai me encontrar O que você fez não dá pra perdoar Siga a sua vida logo, por favor Porque a nossa história acabou Eu já te esqueci, por favor me entenda Você não fez o meu amor valer a pena Não adianta sem querer voltar atrás Que o meu amor por você não existe mais Eu não quero sofrer na vida por ninguém Eu não quero te ver sofrendo assim também Eu sei que uma hora essa dor vai passar Mas só pra lembrar Que a sua consciência um dia vai pesar Tá doendo em mim, mas logo vai passar E quando perceber que você é quem errou Vai querer voltar e me chamar de amor Vai querer voltar, não vai me encontrar O que você fez não dá pra perdoar Siga a sua vida logo, por favor Porque a nossa história acabou Porque a nossa história acabou Porque a nossa história acabou Foi Deus que mandou você até aqui Justo na hora em que eu ia te procurar Tô com saudade de você Tô com saudade de você Aqui comigo Viver distante de você É um castigo A minha vida sem você É tão estranha O coração de todo mundo bate Só o meu apanha O coração de todo mundo bate Só o meu apanha Eu não quero ter amigos Que se afastem do meu peito Esses que se aproximam Pra notar nossos defeitos Eu só quero do meu lado Esse amor Que é tão bonito Se é mentira Para os outros Tanto faz Eu acredito Esses olhos de lua Pouco mais quentes que o sol Igual ao peixe na rede Que cai dos seus braços Mordendo o anzol Esses olhos de lua Pouco demora o prazer Se eu estou correndo perigo Não importa não ligo Só quero você Só quero você Se estou correndo perigo Não importa não ligo Só quero você Pare Até quando você quer mandar E mudar minha vida Pare Seus defeitos e suas vontades Estão divididas Solidão está matando a gente Supocando a nossa paixão Então pare Liberta o meu coração Então pare Liberta o meu coração Natan Silva Natan Silva Natan Silva Boa madrugada pra você Quão bom é que é ficar sem nós Será que ainda conhece o som da minha voz Eu sei que já são quatro da manhã E isso não é hora de ligar Mas é que a coragem resolveu Interfonar E eu deixei entrar Tô dividindo o quarto com a saudade E tudo por conta da vaidade Nem filme de amor consigo ver Que eu lembro de você E o que é que eu vou ganhar da minha vida Pra acabar com essas recaídas De não te procurar E essa é a última ligação Aquele foi o último abraço O último eu te amo Vai sair Mas não tá sendo fácil E essa é a última ligação Aquele foi o último abraço O último eu te amo Vai sair Mas não tá sendo fácil Toda vez ligado Tô dividindo o quarto com a saudade E tudo por conta da vaidade Nem filme de amor consigo ver Que eu lembro de você E o que é que eu vou ganhar da minha vida Pra acabar com essas recaídas De não te procurar E essa é a última ligação Aquele foi o último abraço Aquele foi o último abraço O último eu te amo Vai sair Mas não tá sendo fácil Toda vez ligado Acabou Acabou A nossa história Acabou Segue a sua vida Eu não vou mais insistir Eu fiz de tudo pra não deixar A nossa história A nossa história acabar Mas ela não valorizou E dessa vez é diferente Já me cansei De correr atrás De correr atrás Ela dizia que me amava E tão inocente eu acreditava Em suas mentiras Acabou Acabou A nossa história Acabou Segue a sua vida Eu não vou mais insistir Cair na real Você nunca me amou Só me iludiu Na verdade Você só me usou Eu fiz de tudo Pra não deixar A nossa história Acabar Mas ela não valorizou E dessa vez é diferente Já me cansei De correr atrás Ela dizia que me amava E tão inocente eu acreditava Em suas mentiras Acabou Acabou A nossa história Acabou Acabou Segue a sua vida Eu não vou mais insistir Cair na real Você nunca me amou Você nunca me amou Só me iludiu Na verdade Você só me usou No começo é tudo maravilha As crianças brincando na sala E a gente Feliz por toda conquista E a gente Feliz por toda conquista Só que as coisas na vida acontecem As rotinas As rotinas Brigadas e estresse Fantasias Que estou te traindo Não aguento mais E na cama E na cama anotei suas mudanças E no lixo Jogou aliança Diz que vai separar E não vai me deixar em paz Já me colocou Já me colocou na justiça Logo eu Com boa paz Quer conhecer sua mulher? Deixe ela Aí você vai ver quem é ela Aí você vai ver quem é ela Quer conhecer sua mulher? Deixe ela Aí você vai ver quem é ela Aí você vai ver quem é ela Só que as coisas na vida acontecem As rotinas Brigadas e estresse Fantasias Que estou te traindo Não aguento mais E na cama anotei suas mudanças E no lixo Jogou aliança Diz que vai separar E não vai me deixar em paz Já me colocou na justiça Logo eu Um bom rapaz Quer conhecer sua mulher? Deixe ela Aí você vai ver quem é ela Aí você vai ver quem é ela Quer conhecer sua mulher? Quer conhecer sua mulher? Deixe ela Aí você vai ver quem é ela Aí você vai ver quem é ela Quer conhecer sua mulher? Deixe ela Aí você vai ver quem é 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 ela Eu tô apaixonado por você Acertou bebê 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 Se você acha que eu quero dormir de coxinha com você Acertou bebê Acertou bebê Acertou bebê Acertou bebê Acertou bebê